Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Por Dentro da Lei. Bem, essa semana, aliás, como toda semana aqui no Brasil, nós temos um caso muito típico e, como é que eu poderia dizer, superando até as expectativas da ficção. Acho que House of Cards tem muito que aprender aqui com o Brasil e toda semana a realidade tem se tornado mais interessante do que a ficção. E ela é melhor para falar sobre um crime como esse, que a gente vai tratar aqui agora, que é a denúncia do presidente Michel Temer, do que uma grande criminalista. Ela que é advogada, professora, mestre e agora diretora da Escola Superior de Advocacia, Orlando Gomes, a doutora Thais Bandeira. Tudo bom, professora? Tudo, Jô, e Augusto? Obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre muito bom receber a senhora aqui, não só pela excelente profissional que a senhora é, que a senhora vem se demonstrando ao longo do caminho, na sua carreira do direito. E por tudo que a senhora tem dado de contribuição à sociedade jurídica como um todo, né? Acredito que muitas mulheres do direito têm se inspirado bastante na sua condução, na forma brava como a senhora defende as suas causas, na forma muitas vezes corajosa como defende suas posturas. Acho que dentro da nossa área, né, cara, do direito, acho que isso é mais do que interessante para que a gente consiga ter um tipo de advocacia diferente, uma advocacia proativa, uma advocacia que realmente garanta nossos direitos e nossas prerrogativas. Mas tem muita novidade na sua vida, né? A gente aqui, da última vez que a senhora teve, a senhora era a vice-diretora da ESA e agora a senhora é diretora da Escola Superior de Advocacia. Acho que tem algumas coisas na sua carreira que precisam, que o público quer saber um pouco mais, né? Pode falar um pouco. Eu, agora à frente da Escola da Advocacia, tenho tentado trazer cada vez mais cursos diferenciados. Nós fizemos recentemente um curso de Compliance, que é um curso que não existe no mercado, baiano especificamente, tentando também levar para o interior do Estado esses cursos, porque existe uma dificuldade muito grande de acesso à informação no interior do Estado. Muitos cursos são telepresenciais, são cursos online e a ESA está tentando levar agora o curso presencial, realmente levar o contato do professor com o aluno para essa troca de experiência. E quando a gente fala professor e aluno, na verdade a gente está falando de dois advogados, né? Os professores em regra. São advogados, os alunos são advogados. Então é mais uma troca de experiência mesmo, é uma linguagem da advocacia para a advocacia. Que eu acho que essa é a grande meta da escola, é trazer um curso cada vez mais prático, ao invés daquele curso teórico que a gente já viu na graduação. A senhora passou por diversas instituições de ensino, né? E como tal, adquiriu bastante experiência nesse caminho, né? A senhora, como é que a senhora espera colocar essa experiência em prática dentro da gestão da Escola Superior de Advocacia? Eu acho que a ideia de fazer a coordenação das atividades é um pouco diferente da docência. Talvez esteja aí um grande desafio para mim à frente da escola. Enquanto a gente é docente, a gente se preocupa muito mais com a didática na sala de aula, com o trato com o aluno. E agora na frente da escola, na gestão da escola, a gente tem outras preocupações. A preocupação da gerência, a preocupação do todo, do dia a dia, da não desmarcação de aulas, do cronograma do professor, dos horários do professor. Então tem uma outra dinâmica por trás que a gente não vê, né? Os bastidores da escola, a gente só vê o curso pronto. Acho que esses bastidores têm me encantado bastante. Esse estar por trás das câmeras um pouquinho também. Que bom! Será que teremos aí uma Thaís diretora, coordenadora de cursos agora? Quem sabe! Vamos para frente, vamos ver. Então, nosso assunto aqui hoje é um assunto que mexe com a vida do país inteiro, né? Que é a nova denúncia, né? Já tratou aqui um programa anterior com Thaís e sua colega, Thaís de Carvalho, sobre a primeira denúncia. E agora nós temos uma segunda denúncia, né? Que ela vem na esteira da saída, né? Do Procurador-Geral da República. E deixa essa, deixa esse presente, né? Essa, essa despedida calorosa, né? Dica assim, ó, tô indo, mas tá aqui uma coisinha pra você. Eu acho isso bastante interessante. É uma denúncia, me parece, de características bastante peculiares. E a gente tá aqui hoje pra comentar sobre isso. Quais são as novas características dessa denúncia? O que é que tem de novo nisso aí? E o que é que a gente pode descobrir a partir disso aí? Bom, essa, essa segunda denúncia, ela versa sobre dois crimes. O crime de organização criminosa e a obstrução da justiça. Aí, assim, tecnicamente, Augusto, não tem na lei o tipo penal da obstrução da justiça. Estaria dentro da própria lei de organização criminosa, que seria, na verdade, qualquer forma de ocultação de provas referentes a processos criminais. Então, seria pela formação daquele grupo de quatro ou mais pessoas para o cometimento de crimes, né? No caso, as corrupções e a questão do ocultar provas. Essa ocultação de provas hoje tem sido a grande cartada do Ministério Público, porque com isso ele justifica as medidas de força. Ele justifica as conduções coercitivas, justifica as prisões, né? E justifica até o oferecimento de uma denúncia por essa suposta ocultação de provas. Interessante. A senhora acha, então, que ele optou por um caminho que desse uma conotação mais pesada ao crime, uma conotação mais consistente, puder assim dizer? É como se o procurador tivesse cindido a situação da corrupção no primeiro momento, na primeira denúncia. E agora, um segundo momento, quando o presidente, em exercício, ele diz a Joesley, por exemplo, para manter o contato com o Cunha... Com o Cunha, tem que manter. Tem que manter, exatamente. Esse tem que manter é, olha, vamos comprar o silêncio. Olha, vamos obstruir a justiça no sentido de não vamos produzir mais provas. Vamos manter a situação do status quo atual. Não vamos produzir novas provas. Então, por isso, a obstrução da justiça. Tá, então, a gente teria uma denúncia absolutamente nova, a partir de elementos antigos e elementos que vieram surgindo ao longo desse percurso. É isso mesmo? Tudo gira em torno da questão da delação premiada. Tudo naquela perspectiva das gravações que foram feitas pelo próprio Joesley. Muito interessante. A gente vai segurar um pouco aqui. Eu vou chamar agora os nossos comerciais. Você aí, fica com a gente para essa e para mais informações de qualidade. Segura um pouco. Estamos de volta para o segundo bloco do Poder da Lei. Hoje, com a professora, advogada, mestre, diretora da Escola Superior de Advocacia, Thaís Bandeira, falando sobre a denúncia do presidente Michel Temer. A segunda denúncia do presidente Michel Temer. A gente estava falando sobre as características iniciais da denúncia, o caminho que Janot escolheu percorrer para poder promover a denúncia. E vamos falar um pouco também, o que é que tem de novo nessa denúncia? O que é que realmente, quais são os elementos novos dessa denúncia, baseados nessas versões que tem da delação premiada? Tem alguma coisa nova? Ou é tudo matéria requentada? Tudo coisa que a gente já sabe? Foi articulada de uma forma diferente? É o mesmo jeito? A gente pode esperar a mesma coisa da outra denúncia? Ou é uma coisa, na verdade, construída a partir de elementos velhos, mas com coisas que podem realmente trazer um deslinde mais efetivo do feito? Bom, para a gente saber qual vai ser o deslinde, a gente vai ter que esperar a Câmara dos Deputados, né? Porque a gente sabe que... É, a gente sempre espera isso. Exatamente. Até a gente já sabe o que esperar daí. É, é um julgamento muito mais nesse primeiro momento político do que jurídico. Mas, vamos para a parte jurídica da denúncia, né? A gente tem uma denúncia oferecida pelo crime de organização criminosa e obstrução da justiça. A gente tem uma denúncia com uma característica meio diferenciada por um motivo. Nós tínhamos uma delação premiada anterior, que como o nome já diz, nem premiada, porque ela traz um prêmio para o delator. Então, o Joesley, ele tinha ficado, a princípio, imune a todos esses crimes. O Rodrigo Janot, ele por si só, anula essa delação e oferece denúncia também contra o Wesley e Joesley. E aí vem essa primeira discussão por trás da denúncia, que é o seguinte, olha, o procurador da República pode, ele mesmo, anular um acordo de delação que já foi homologado pelo STF. Então, nesse primeiro momento, já fica uma nuvem aí por trás dessa denúncia em relação ao fato de estar abarcando o Wesley e o Joesley, que seriam os delatores que teriam recebido este benefício da imunidade. Com relação a Michel Temer, a defesa alega principalmente isso, olha, a gente está com uma delação ainda, entre aspas, suspensa. A gente não sabe se esse acordo de delação vai ser mantido ou não vai ser mantido. Como é que a gente já pode prosseguir na ação penal se a gente não sabe se esse pressuposto inicial vai se manter? É como se fosse uma casa que a gente tem um defeito na fundação. Como é que eu vou continuar mantendo a estrutura da casa? Como é que eu vou construir o primeiro, o segundo, o terceiro andar dessa casa se na fundação eu já tenho alguma falha? Então, a defesa pede o sobrestamento da ação, pede para que a ação fique em suspenso, enquanto não se julga a questão do acordo de delação. Olha, esse acordo de delação é válido ou não é válido? O Joe Wesley e o Wesley, eles podem ou não ser denunciados nesse caso? Vai ou não prosseguir a ação penal nesse sentido? Então, tem uma nuvem aí ainda por trás desta denúncia. Mas, na sua opinião de penalista séria, de criminalista combativa, a senhora acha que a denúncia fica inviabilizada a partir das controvérsias que existem dentro dessas delações? Que existe uma série de controvérsias. Existe uma série de aspectos até delicados, eu não sei. Em tempos de república, que nós não estamos vivendo em tempos de república, eu acredito que essa delação talvez não tivesse muita validade probatória. Mas agora está valendo tudo, dedo no olho, mordida, chute, enfim. É a expressão que os penalistas têm usado, é o faroeste jurídico. É o faroeste jurídico. Assim, a gente não sabe mais de onde vem o tiro, a gente só tem que se abaixar. Exatamente. É, Augusto, assim, eu tenho uma visão um pouco mais para o lado da defesa. Talvez, por ser advogada, eu sempre tenha uma tendência maior à visão da defesa. A pensar enquanto defensora. A pensar enquanto defensora, exatamente. Ainda que não seja minha predileção política, enfim, mas a visão é sempre uma visão de... Garantista. Garantista e de advocacia, realmente. Existe um grave problema na essência da captação, da ligação entre o Joesley e o presidente, que é o seguinte. Teria havido uma instrução do ex-procurador, né, do Marcelo Miller, de como fazer essa conversa. Como conduzir essa conversa, como fazer esta gravação. Sim. E aí o Joesley, ele conduz a conversa exatamente da forma como o ex-procurador indicou para produzir aquele tipo de gravação, aquele tipo de resposta, para que ele ficasse imune. Então existe uma discussão muito grande por trás se isso teria validade jurídica. Existe uma súmula que impede o chamado flagrante preparado. O flagrante preparado é quando a atuação da polícia cria uma situação para que o criminoso venha a delinquir. É como se eu chegasse para alguém e dissesse, olha, você tem droga aí para vender? Mas venda droga. Droga é uma coisa rentável, legal, exatamente. E aí eu provoco essa pessoa para essa pessoa praticar um crime. Então o que se discute é exatamente isso. Se Joesley não teria feito uma espécie de provocação para que o presidente caísse, né, naquela armadilha, exatamente. Caísse naquela armadilha, gravasse a conversa no tom que o Joesley precisava para ganhar a imunidade. E aí tudo isso esbarra de novo na questão do ex-procurador, do Miller, exatamente porque ele teria instruído o Joesley de como fazer a gravação, como conduzir a conversa, o que falar com o presidente da república. Então toda a discussão desse caso passa pela legalidade ou ilegalidade da própria gravação. A partir da condução irregular de um procurador da república dentro de um caso. De alguém com informações especiais, etc. Exatamente, a gente não sabe se ele ainda era procurador, não era procurador. O que é essa dúvida? Esse limbo antemporal? A gente não sabe qual é o papel dele naquele momento. Exato. Até como advogado, se isso seria algo assim, se ele teria respeitado a quarentena, por exemplo, para poder fazer instruções nesse nível. É um cara que está dentro do Ministério Público, conhece exatamente os trâmites de uma delação e o que é que geraria o determinado benefício e dá a instrução exatamente em cima. Como se fosse alguém da Transalvador ensinando a fazer a defesa de uma multa. Mais ou menos isso. Que não funcionaria, principalmente com a Transalvador, mas enfim. Mas é para fazer uma analogia que as pessoas entendam, é isso aí. Mais ou menos isso. Nós vamos segurar um pouquinho, tá? Eu vou chamar agora os nossos comerciais, que vai estar super interessante. Fica com a gente e aí a gente volta. Estamos de volta para o bloco final do Poder da Lei. Hoje aqui com a professora, advogada, mestre e diretora da ESA, Thaís Bandeira. Thaís, a gente já falou sobre... Claro que a gente não falou sobre tudo, até porque o tempo é bem exíguo, é bem... É bem complicadinho você debater sobre todas as características de uma coisa que a gente... Demoraria aqui três horas falando e talvez a gente não conseguisse concluir o raciocínio acerca disso. É tudo novo, é tudo complicado. E a gente não está jogando as regras do jogo no momento atual. O que a gente fala ou o que a gente aprendeu na faculdade, muitas vezes é visto de forma absolutamente contrária nesse momento político atual. Mas, enfim, como é que fica com a saída de Janot? Porque ele está indo embora. Foi o presente e deu a despedida. Despedida. Ele disse, ó, estou indo embora, não fico mais aqui, mas tem uma coisinha para você. E largou e segundo o noticiário, eu não tive acesso na íntegra à peça, mas disse que foi bem fundamentada, bem estruturada, etc. E tal, inclusive dando funções a cada um dos que estavam envolvidos, né? Aí disse que tinha uma marinha daqui de Salvador ali envolvida no meio e por aí vai. Então tem uma série de características que talvez tenha deixado essa denúncia um pouco mais acessível a se conseguir o objetivo dela, né? Que é o processo, né? Que é o início do processo contra o presidente Michel Temer, né? Muda alguma coisa, eu não vou sair, eu não vou estar indo embora, já se despediu, já teve a sessão solene lá no STF. E agora, como é que fica? Assim, eu não sei se a senhora notou, mas ninguém está levando mais muita fé nisso, não. É. Por quê? Nem a bolsa mudou. Eu acho que porque antes de se preocupar com a acusação em si, a gente tem a preocupação política, né? É a Câmara agora tendo que receber ou rejeitar essa denúncia. Assim, ultrapassada essa fase, a gente vai respirar um pouco mais aliviado e pensar na acusação em si. A gente tem um presidente da República acusado de um crime comum. A gente está fora daquele âmbito de crimes de responsabilidade, né? Que a gente viu no caso Dilma. A gente está falando de uma criminalidade comum. É como se ele tivesse praticado um homicídio, um furto, um roubo. Rodrigo cita, chefe da organização criminosa. Criminosa, exatamente. Então, assim, ele entra como um criminoso comum. Não tem nada especial pelo fato de ser presidente da República. O único problema, né, é o rito que tem que se fazer, que é o rito de passar primeiro pela Câmara dos Deputados. Vamos imaginar que tudo dê certo. Vamos imaginar que a denúncia dele seja recebida. Vamos imaginar que esse país esteja normal. E que a denúncia esteja bem fundamentada, a ponto da Câmara dos Deputados entender que é realmente caso de recebimento. Que é cabível. Que é cabível. Bom, recebida essa denúncia, agora o acusador muda. O acusador sai, o Janot, e entra a Raquel Dodd. E aí, o que é que se questiona por trás disso? É que a escolha do procurador-geral é feita pelo presidente da República. Então, vai estar entrando agora a Raquel, escolhida pelo Michel Temer, para acusar o Michel Temer. Então, por isso que a sociedade, eu acho que a sociedade fica muito insegura em relação a isso, por conta de uma série de situações que a gente está acostumado a ver, por uma situação de impunidade, enfim. E aquele lampejo de que existe uma moralização no Brasil, né, que nós estamos agora efetivamente no combate à corrupção, termina ficando sobre descrédito ou termina ficando, pelo menos, sobre dúvida. No momento em que a gente tem uma procuradora-geral indicada pelo presidente da República. Então, assim... É o cara que está selecionando ela, é o cara que ela vai... É o cara que ela vai... É o cara que ela vai acusar. Pior do que investigar. Imagina só entrevista de emprego. Exatamente. Então, assim... Mas a gente também tem que pensar no seguinte, é uma procuradora de carreira. Não é alguém que ele está escolhendo na sociedade para colocar ali no Ministério Público. Ela já é procuradora. Então, ele está escolhendo, dentre os procuradores, quem vai, entre aspas, chefiar. Quem vai estar num cargo diferenciado. Mas ela já é procuradora de carreira. Ela, obviamente, já está acostumada, dentro do Ministério Público Federal, com criminosos poderosos, com esses crimes de colarinho branco. Ela está realmente nesse meio de pessoas poderosas e que cometem crimes e que realmente têm que ser punidas. Então, talvez isso nos dê um alento, né, nos acalme um pouco e nos dê esperança de que a acusação seja realmente uma acusação firme. Se mantenha firme. A gente não vai imaginar que porque trocou o procurador, a gente vai ter um afrouxamento das investigações feitas contra o presidente. É um caso extremamente complicado. Tem gente que já deixou de assistir seriado para só assistir o jornal. Porque toda semana tem uma novidade, entendeu? E seriado nem toda semana tem novidade. Às vezes você fica lá duas semanas, três semanas, esperando alguma coisa acontecer. sem Game of Thrones. Aqui não, a coisa é real. Toda semana tem uma coisinha acontecendo, tem um lance novo, um deslinde diferente, um capítulo novo da novela e a coisa está seguindo. Está fluindo e está fluindo de um jeito que, por mais que a gente brinque, mas a coisa é muito séria, né? Que talvez até no afã de se perseguir, esteja se quebrando alguns direitos e garantir as fundamentais. Isso para mim é a principal preocupação. Para mim a principal preocupação é exatamente isso. Como a sociedade está nesse afã por punição, talvez por estar cansada realmente de ver os núcleos políticos tão envolvidos com corrupção e que isso prejudica tão diretamente a população, ainda que a gente não sinta individualmente, mas é um prejuízo. É um prejuízo na previdência, é um prejuízo nos direitos trabalhistas, é um prejuízo para a sociedade. Talvez a sociedade esteja tão no afã dessa punição que não esteja percebendo algumas quebras de garantias. A gente não pode, em nome dessa punição, ou dessa necessidade de punição, quebrar nosso Código de Processo Penal, quebrar nossa Constituição Federal. Eu falei recentemente em uma palestra, contei rapidamente, sobre a Odisseia de Ulisses, né? Quando ele volta da Guerra de Troia para sua terra natal. E aí Ulisses, ele sabia que ali existia o mito do canto das sereias, ele imaginou que ele podia sucumbir. Ele ia passar 10 anos navegando de volta. E ele pede aos marujos que amarrem ele no mastro do navio, para ele não sucumbir ao canto das sereias. E ele vem acorrentado durante 10 anos, claro que é um poema, né? Mas ele vem acorrentado durante 10 anos para não sucumbir ao canto das sereias. Eu acho que a gente está ouvindo muito o canto das sereias agora, quando a gente consegue ver um presidente da república envolvido na corrupção, tantos empresários famosos envolvidos em corrupção. Só que a gente tem que estar amarrado na Constituição. A gente não pode, por conta do canto das sereias, se desacorrentar e quebrar a Constituição, quebrar o Código de Processo Penal. Eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente. Que nesse momento do Brasil, por mais que tudo pareça muito... Terrembroso, muito difícil. Exatamente, que a gente precise realmente punir essas pessoas, a gente tem que lembrar que a gente tem um marco maior, a gente tem uma garantia maior, que é a nossa Constituição. Infelizmente, o nosso tempo esgotou. Mais uma vez, já termino sentindo saudade da sua presença aqui no nosso programa. Eu gostaria de abrir para que ele fizesse algumas considerações finais ao nosso telespectador, ele que nos acompanha aqui agora, seus alunos, as pessoas do povo, todo mundo que acompanha essa situação. Eu queria dizer, na verdade, que é sempre um prazer estar aqui com o Augusto. Eu acho que os temas que são selecionados são temas de extrema relevância. E a palavra é a palavra de esperança, realmente, para a sociedade saber que existem procuradores sérios, existe uma polícia federal muito séria por trás de tudo isso. e saber também que o exercício da advocacia, nesse momento, é também um direito fundamental da pessoa que está ali sendo acusada, porque eu acho que a advocacia criminal tem sido muito mal vista nesses momentos de crise. É, no meio dessa confusão toda. É, nesses momentos de crise. Sempre fui, né? Exato. Como regra. Mas, no momento de crise, eu acho que é ao contrário. A gente tem que solidificar essas instituições. OAB, Ministério Público, Polícia Federal. Então, essa é a minha palavra final, realmente. É de solidez e de... Das instituições democráticas. Exatamente. E da democracia. Perfeito. Muito obrigado pela sua audiência. Semana que vem, fica com a gente para essa, para mais informações de qualidade, para mais capítulos dessa imensa novela chamada Brasil. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri